Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar... Pera, eu esqueci o que eu falo Esqueceu a fala dela Ela tem esse canal faz 3 anos e ela esqueceu a fala Avatar World, é o que a gente vai jogar Avatar World É, você estragou o começo Gabi, tem uma nova atualização aqui no Avatar World Que também é o negócio de balé Como assim, negócio de balé? Aqui ó, é pra gente fazer balé, ó É um balé que toca piano, gostei Pera, deixa eu mostrar o balé, ó Ah, tem balé? Vai professora, ensina os alunos Primeiro vocês pulam igual borboleta Nossa, muito difícil esse passo, professora Ah, sim Que tal fazer esses daí? Agora se equilibra com uma perna só Isso, Gabi Eu vou trazer a gente aqui, ó Eu quero, Xi, eu quero fazer balé Oi professora, meu nome é Gabriel Eu não sei dançar, mas eu vi que tinha uma escola de balé aqui E aí eu resolvi entrar pra ver se a gente consegue também aprender a dançar balé Vem aqui, Gabi, vem aqui Aquela ali é a Shirley Professora? Aquela ali é a Shirley, de cabelo rosa Ela acha que sabe dançar, mas ela também não sabe dançar Né, Xi? Fala pra ela que você não sabe dançar Gabriel, dá licença, Gabriel Que eu tenho o meu tapete aqui, ó Que eu vou jogar aqui no chão Ah, tem o nosso próprio tapete Você põe aí, sobe Agora, olha o que eu sei fazer, professora Shirley do céu, você faz o passe mais difícil que tem E eu faço isso também, ó Impressionante Faz aqui na Vida Real, deixa eu ver Não, não faço E você? E atenção, a gente continua fazendo os nossos shows pelo Brasil O nosso show em São Paulo está praticamente esgotado Mas a gente também tem show em Ribeirão Preto no dia 20 de agosto Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe O link tá aqui, ó, na descrição Vamos ver o que você sabe fazer Bem, eu faço isso com a perna Olha que legal Eu faço isso com a minha perna Eu faço isso aqui com a minha perna Ela disse que a gente tem que fazer o que ela mandar, Gabi Ah, não é livre Ah, não é Ah, então eu não quero Mas é aula, você tem que obedecer, professor Não, eu vou fazer outras coisas aqui, Gabi Eu já decidi Por exemplo, eu vou fazer... A menininha tá com problema lixo e ela tá chorando Deixa eu ver o que é Não, Gabi, não tá chorando Com licença, menininha Não Eu vi que você está triste Por acaso, você machucou o joelho Olha, Xi, machucou o joelho e tá chorando Gabi, eu vou te mostrar o que ela tá fazendo Ai, Xi, agora você também machucou o joelho Eu não tô chorando, Gabi Eu tô treinando Olha isso Não, vocês tão assim, ó Olha vocês Ai, ai, meu Deus Não Olha esse daqui que eu sei fazer também, ó Aham E olha esse Muito Ah Viu E tem mais, Gabi O que eu sei fazer Tem mais Olha isso daqui Nossa Xile, você já pode trabalhar até no circo E aqui Ó, não deixa cair Não deixa cair Não deixa cair Ó Eu mereci até uma medalha, Gabi Pra falar bem a verdade, viu? Não, não exagera, né? Eu acho, eu acho Eu vou até pôr no meu pescoço Não exagera Pronto, eu mereço uma medalha Gabi, 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 Gabi Ai, Gabi, o que aconteceu? Tá vendo? Eu falei, não era pra você pegar na medalha, não Ai, agora eu não consigo tirar a medalha, gente Professora, ela queria tomar a medalha da escola Eu não consigo tirar a medalha Professora, ela fez de propósito Ai, Gabi, Gabi Você tem que entregar a medalha pra ela Eu não consigo tirar a medalha Não é, mas e agora? Não, agora Não sai Gente do céu Que vergonha Depois eu trago de volta, professora Vergonha, professora Xile, você me envergonhou muito É muito brava essa professora Mas tudo bem Enquanto isso, eu vou mostrar mais uma coisa que eu sei fazer, Gabi Ó Isso Viu? Eu sou muito bailarina, Gabi Você é muito E eu também sei fazer isso daqui, ó Que isso, Xê? Que tá fazendo Ah, tá dobrando o joelho Aham E esse? Isso daqui é tudo pra... Como que chama? Aquecimento Aquecimento Gostou? É um sabonete que tá na sua mão? Não, é tipo uma pedra Ai, você é muito bobo, Gabi Vem aqui que eu vou te mostrar mais coisas Antes da gente sair, deixa eu ver o que aquela menininha tem Porque ela tá chorando ainda Ela não tá chorando Ela tá fazendo exercício Mas ó, o joelhinho dela machucou Não machucou, Gabi Vem, vem Tá Sai daí Dá licença Oi, dá licença Eu não quero atrapalhar, tá? É Oi, tudo bom? Ai Xê, eu vou tocar piano Não vai tocar nada Dá licença, moça Não vai tocar nada Nada, nada, nada Gabi, você não sabe tocar piano Para com isso Eu vou te mostrar uma coisa Eu ia tocar pra você cantar Não, não precisa Eu vou te mostrar alguns segredos que tem aqui Você disse segredos? Disse sim Não acredito Vem aqui, ó Você já sabe o segredo Acabou sem atualização Você já descobriu um segredo Sei, sabe por quê? Porque eu entrei aqui, Gabi E eu vi duas coisas Primeiro, eu vi que neste armário tem aqui coisas de balé Certo Coisas de balé Certo Coisas de balé E tem um armário com cadeado E eu pensei, deve ter alguma chave escondida Eu sei Você tem encontrado tantas coisas de balé Deve significar que aqui é uma escola de balé Mas isso é, né Isso já tá óbvio que é uma escola de balé Daí, Gabi Eu vi também que aqueles quadros que estão ali estão tortos Estão tortos Realmente Eu sei por quê Por quê? Porque é uma escola de balé Não escola de quadros Não Ó, eu vou colocar o quadro aqui Pera Olha, você mexe Ele vai pra lá e pra cá, né, Xi? Impossível Impossível Você alinhou os quadros e caiu alguma coisa do teto Caiu essa bolsa aqui Que tem um squeeze de água Tem isso daqui que é ótimo, ó Pra você fazer exercício Olha É mesmo Aham E aí você ganha também a sua própria bolsa Obrigado Legal, né? Muito legal Chega, chega de fazer isso Ah, por quê? Porque é assim Aí, Gabi, mesmo assim A gente não sabe onde é que tá a chave Que chave? E aí, a chave pra abrir é o escadeado Se tem um cadeado, tem uma chave Tem que ter uma chave Sherlock Holmes, você é incrível Sim, sim Daí eu vi aqui e fui falar com o professor Oi, professor Você sabe onde tá a chave? Não, não, não Agora estou tocando Agora estou tocando Não, não, não Gabi, ele tá tocando Não, ele não é cantor Mas ele canta, ele toca E aí eu falei Por favor Eu preciso muito da chave Eu não posso porque estou tocando Tocando Quem sabe depois que eu terminar Aí, Gabi, ele continuou tocando E aí eu continuei perguntando E ele foi tocando mais rápido Mais rápido E eu continuei perguntando Por favor, onde tá a chave? E aí ele começou a ficar bravo, 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 bravo Eu tô tocando Olha só o que acontece Olha só o que acontece, Gabi Shirley Pela primeira vez A sua irritabilidade Fez o bem Aí eu vim aqui, Gabi E falei Bom, agora eu vou abrir esse armário E descobrir o que tem aqui, certo? Certo Então eu abri Tcharam E eu descobri essas peças douradas Tipo um troféu É mesmo? Ah, ganhei o troféu Ah, que legal Tô feliz Ganhei o troféu Ah, meu troféu Meu troféu É meu Porque foi o que achei Enfim Aí tem esse negócio de colocar no cabelo Tem essa sapatilha Que eu achei super estilosa Muito legal, gente E aí eu fui mostrar lá pra professora, né? Que eu tinha ganhado esse troféu Sim, claro Aí eu vim aqui Oi, professora Olha o que eu encontrei no armário Ela disse Isso é meu Aí eu peguei e entreguei pra ela Não, peraí Shirley, não Por quê, Gabi? Meu Deus, eu tomei um susto Por quê? Por quê? Não era professora? Agora é uma criança? É porque esse troféu é dela E esse troféu é um troféu mágico Então, quando ela pega o troféu Ela é uma criança Se tira o troféu Ela volta a ser a professora Senhor amado Tcharam Shirley Tcharam Gente Isso não faz mal Vou deixar ela tonta, hein? Pode ser, pode ser Tanta transformação E se eu subir no tapete Olha só esse segredo E aí eu pego o troféu dourado Em cima do tapete dourado da professora Olha o que acontece Pode ser que aconteça alguma coisa Com vocês É só pôr na minha mão Que É, não é Ela não mudou nada Não, Gabi Só funciona com ela Porque ela é a dona do troféu E da magia, entendeu? Impressionante Muito legal, né? Muito legal E esse daí foi o segredo Que eu achei aqui Aí, Gabi De repente Eu tenho uma teoria E é boa essa teoria Eu não quero saber Não, Chico, você quer Eu lembrei de um lugar na escola Eu lembrei da escola Que a gente já foi, certo? Certo E eu não sei se você está lembrado Que a gente já veio aqui na escola Já viemos A gente até gravou um vídeo aqui na escola Exatamente E aí eu descobri o quanto a gente é tonto É Vindo aqui na escola Eu percebi que a gente é meio burro Não É Porque, olha só Vale por você A gente ficou aqui nessa parte E a gente não viu Que tem uma porta Tinha outra parte da escola Que a gente não viu A gente não viu, Gabi Tem um banheiro Tem um zelador Ah, que bonitinho o zelador Aí tem a portinha aqui, ó Com as chaves do zelador Olha o que o zelador faz Com o carrinho Agora eu vou demonstrar Como que funciona o meu trabalho Ó, né? Primeiro eu me preparo E... Vamos Não, não fez nada Aê, é ele A pessoa ficou falando e não fez nada É isso aí Vamos trocar o zelador, viu? Não tá trabalhando Aí, Gabi O que que eu descobri? Que aqui também tem cadeados nesses armários, ó É verdade Aqui não tem Não tem Aqui não tem Aí não tem Aqui não tem Aqui também não tem Não, é Aqui não tem Não tem Aqui não tem E eu pensei Então deve ter chaves escondidas aqui pela escola Se tem cadeado Tem chave Para abrir E você pode perceber que é o armário número 1 E o armário número 7 Exatamente Aqui, Gabi, ó Tem o refeitório Mas tá vendo que tá interditado Infelizmente Ainda não tá funcionando É E tem uma parte aqui fora É Olha que legal, Gabi Tem um pátio Tem tudo isso aqui, Gabi Tem tudo isso Aqui tem um negócio de futebol Olha que legal Ó, ó Mano, tem mó pedação, xerilim A gente não tinha visto, Gabi Como a gente tá no campo Se eu pegar minha bonequinha Olha o que ela faz Ela corre, ó Faz um gol, Gabi Faz um gol E... Chutou E... Gol Você pode comemorar, Gabi Que você tá com a bola, ó Ah, eu fiz gol contra Agora que eu percebi É tipo isso Ah, não Você é meio tonto mesmo Aí, Gabi Eu vim aqui E tirei essas coisas Porque eu tava achando super legal Ver tudo aqui, né E olha o que eu descobri Uma chave E aí você logo pensou Chave Cadeado Cadeado O tablet tá indo embora, ó Mas não acabou por aí, Gabi Sério? Olha a gente correndo Que legal Estamos com pressa Queremos descobrir o segredo Aí, Gabi Eu peguei esta chave E coloquei aqui no cadeado E ele abriu E olha o que tem aqui Nossa Tudo pra jogar futebol, ó Gabi, mas tá faltando ainda uma chave É verdade Pra achar o outro cadeado E onde que... Eu esqueci Você esqueceu onde tá a outra chave? Eu esqueci onde tá a outra chave Você tá vendo tão bem, Sherlock É, pois é Eu esqueci mesmo Ah, lembrei Ah, lembrou? Vem comigo A outra chave tá aqui, Gabi Exatamente aí onde você tá Onde eu tô? Exatamente Nossa, eu não acredito que eu sou um gênio Não, você não é Aí, Gabi Você tem que procurar a chave Pera Olha ali Atrás do pelicano Não é pelicano Aí a gente volta pra lá Aham E abre a outra porta A porta número 7 Abriu Olha o que tem aqui Olha isso daqui, Gabi Isso não é de futebol Por que você tá cantando música de futebol? É, não é Mas olha que legal Tá vendo esse tecido? Vou colocar na minha mão Tá vendo essa tesoura? Aí agora eu vou fazer uma bolsa Olha Gostou da minha bolsa? Você criou a sua própria bolsa, Chi Você é uma artista Sim, eu sou E eu posso criar outras coisas também Vou pegar esse tecido E vou fazer uma camisetinha pra mim Pronto E dá pra vestir? Dá Que legal Agora eu vou fazer outra coisa Vou fazer a calça A calça A calça rosa agora E a minha bolsa amarela Tudo feito à mão Feito à mão Gostou? Bem, se é feito pela sua mão Provavelmente não vai durar Como é que vai, Gabi? Ficou bem bonito Ficou bonito, Chi Eu gostei E vocês gostaram? Já sabiam desse segredo? Escreve aí nos comentários Muito obrigado família Gachi Por mais esse vídeo A gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau